...não só uma votação retrógrada que a gente tem aqui, nesse momento, de nós gostaríamos de estar votando. É algo relacionado à saúde pública, à fortalecimento do SUS, ao direito à vacina, ao emprego, à recuperação e à chuva. Mas não tem sido essa a falta daqui. Hoje, por exemplo, está causado o voto impresso. No mesmo momento, o Bolsonaro ameaça a democracia, fazendo um desfile militar na frente do Congresso Nacional. Isso já aconteceu na época da direita, já, e nós temos uma triste memória sobre esse episódio. Bolsonaro, mais uma vez, faz mal à sociedade e faz mal às forças da paz. É muito importante que a resposta seja uma unidade de todo o Congresso Nacional. Tem aqui deputados de vários partidos, não só na oposição, não só na esquerda, mas no momento amplo de democracia. Exigiu democracia, essa paz precisa sair de dentro da Câmara dos Deputados. É muito expressivo o que está acontecendo nesse momento, como resposta às ameaças sistemáticas do governo da democracia do Brasil. A melhor resposta será hoje, dentro da Câmara, do plenário, derrotando o voto impresso, que é um projeto de uma sociedade policiana que voltou no Brasil. Essa resposta será dada, e também tem todos os resultados, aqui expressando o desejo de fortalecimento da democracia. O que é que a Câmara dos Deputados não aceita ameaças, chantagem e intimidações. Nós não aceitamos a desculpa de que houve uma coincidência para a realização dessa desculpabilidade. Nunca foi difícil, além da recuperação do Brasil, a presença de comunidade na esplanada dos municípios, para tentar constranger a Câmara dos Deputados a aprovar o que é processo que o voto impresso. A melhor resposta que a Câmara pode dar hoje é derrotar a feira do governo do governo do senhor, lá de lá de lá de lá. E se o presidente da Câmara, que nos consultar, o seu mediamento nessa votação, nós definiremos votos. Nós queremos votar hoje, e derrotar hoje até que se for de pressa. Essa é a resposta que o Bolsonaro merece, essa violação da democracia. Então, eu te vejo agora. Essa é uma demonstração do Parlamento Brasileiro, que não vai ser aceitada em justiça ameaça pela democracia, que o Parlamento não se intimida, tanto que na rua não se intimida, que não se intimida, que vai responder o voto. Essa é a geração da democracia, de força do governo, vai ser uma democracia do fracasso, de fraqueza, da demota, da vantagem manual, do conselho a só uma pessoa, e que chega à discussão política brasileira, no governo do Rio de Janeiro, que tem voto a viver. De tantas maneiras de se apertençoar o processo eleitoral, que não poderá discutir, e falar em sua opinião, que é o mercado digital, o Presidente da República quer quitar isso atual de votos físicos. Isso será, tanto na linha de derrotado do Parlamento Brasileiro, a resposta será altiva, e envolve diversos partidos. Para a lei de introdução, temos aqui representantes de solidariedade, com a BAN, de UPR, de outros partidos públicos, só demonstra a distratação do Presidente da República, o enfraquecimento da sua base, e isso vai ser mostrado o voto hoje, da derrota do voto no papel, o voto breve, na resposta do Parlamento Brasileiro, ou para qualquer dignidade de indivinação. Agora vai ser assim, a cada tentativa do Presidente da República de intimidar e de afequenar o Parlamento Brasileiro, vai ser uma derrota, a cachacolho de plenários, um pouco de resposta. O bem-vindo! O esforço de desigualdades entre ricos e pobres aumentando. A escalada do alto de ricos aumentando. E até a burguesia, a distância, também, acabando com o processo de representação popular, é o local de desvirtuamento da política brasileira. Mas ele disse, eu vim para distribuir, eu vim para passar do IAC. Nós, nós, a força e a vida do povo, tem que ter a volta de votações aqui, vacina no braço, comida no prazo, emprego e renda do nosso povo, estão longe de acontecer. E os custos, imaginem só, o caminhoneiro para fazer o transporte, paga caro o diesel. O agricultor, o empregador, se paga caro o diesel. E eles marchando combustíveis, hoje, sem combater o crime, fazendo a desobissão, a desobissão, a desobissão autoritária da tentativa de indignação, como nós vamos tocar aqui, é inacertável. Portanto, a falta desse país, e a falta do povo, para acabar com força, essa desigualdade, precisa de ricos e pobres, a democracia, e essa casa tem que pautar, essa votação, que dá renda para o nosso povo, ao círculo emergencial, licenciando reais, vacina no braço, e o que precisa se pautar, é o impeachment, nesta casa, pelos crimes, que não faltam, deste governo. É Flávio Bolsonaro, impeachment de arco. Primeiro Cabral. Qual que é o papel das forças atuais? É defender o Estado brasileiro? Cobra. Qual que é o papel do presidente da República? É apresentar soluções, para a dor que está chegando, nas famílias brasileiras. Milhões de mortos, desemprego térmico, a destruição total, na natureza das florestas, metade das famílias brasileiras, vivem sob insegurança alimentar, e o presidente da República, que resolve, ignorar, as pautas urgentes do povo, que está vencendo a crise, e, privados, intimidar, este parlamento. E aí, eu, desde o presidente, Nádio Esperão, se apresentou, na comunha, já, no fim do mês da distribuição, que assim seguiu, sistematicamente, atacou a sociedade e a comunidade. Mas, neste parlamento, teve que agilitar. Não é preciso que o presidente, de Arquimira, se pronuncie contra essa espanha autistária de comunidade. É preciso que a falta de defesa do que é o povo brasileiro, não dá adiante desse cenário, de ameaça do Cristo. Nesse cenário, de desemprega, a fiscalização dos reis, a mistério, o que é o povo brasileiro, a gente tem pautas que afastam o que é o povo brasileiro. É preciso que essa fase se produzisse, de forma confundente, com a explicação, ameaça a conquista do Bolsonaro. Nesse momento. estaremos totalmente bem de modo breve, hoje, nessa casa, e espero que o presidente Arquimira, também se manifestem, contra a assúnia autoritária, contra o governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro. O Brasil, hoje, a certeza será uma pessoa que tem vergonha do nível, pedido aqui, o Bolsonaro Bolsonaro, antes de dar uma, a intimidar o governo nacional, o governo do país, passa a ser uma refeixória, o senhor morrendo, como aumentar milhares de pessoas morando na rua, e o governo, ao invés de estar preocupado com essa situação, coloca essa situação de nação. Mas diria, com tranquilidade, derrotamos na semana passada na comissão, e ele, sempre, superará hoje aqui, a maior derrota ainda. Poderemos dizer, com brindado, ou sem brindado, Bolsonaro vai ser derrotado. Obrigado. Obrigado. Pessoal, vejam o absurdo que nós estamos vivendo. Um país em dificuldade, em crise, ainda enfrentando uma pandemia, e o presidente irresponsável, que nada faz, se oculta apenas de confusão, e de provocações, agride a sociedade, a democracia, os poderes legislativos e judiciários, e tenta intimidar o Congresso Nacional. O presidente é um irresponsável, um desequilibrado, sem condições de governar o país. É preciso ser afastado da presidência, em defesa do Brasil. E hoje, a resposta mais contundente, que nós vamos dar, é o plenário da Câmara dos Neves Estados, derrotar o voto impresso, que é o caminho para o golpe, e que precisa ser borrado. Vamos à luta, tirar, esse despreparado, esse desocuprado, da presidência da República, em defesa da democracia, e do Brasil. Vamos à população! Vamos à população! As Forças Armadas são instituições do Estado brasileiro, não pertencem ao governo ao fulcro, que a história mostrou, e todas as vezes, que nós tivemos o uso político das Forças Armadas no nosso país, nós pagamos um preço muito caro para a democracia brasileira. Por isso que esse conjunto de forças fluídas aqui está reunido, a despeito de diferenças, por mais que nós possamos ter, para defender a democracia brasileira. Gostaríamos de estar aqui, tratando efetivamente das faltas que são desafiadoras para o Brasil, desde o momento. Vacina, auxílio emergencial, emprego, é isso que deveríamos estar aqui. Mas estamos aqui para defender a democracia, defender o papel do Parlamento brasileiro, que não se intimidará de forma ou boa com as ameaças que estão sendo postas pelo presidente Bolsonaro. Defender o judiciário brasileiro, que cumpre o papel importante, defender a imprensa livre democrata, que possa falar assim, é esse o papel de forças aqui nesse momento. Vamos dar com basta a esse conjunto de movimentos, hoje no plenário. A primeira derrota vai estar hoje à tarde, uma derrota do voto impresso, e muitas votas virão, até a gente aprovar, uma vez por todas, com o afastamento do presidente Bolsonaro. Bora o Bolsonaro, e piste o Jato. Bom dia, ditadura nunca mais, democracia sempre, o que está sofrendo é a população brasileira. Nós podemos dizer sim, a democracia não baixa nessa ditadura. Não vamos te proceder. O Fafato já nos ensinou o que é bom e o que é ruim, e nós estamos vivendo. que o Bolsonaro é ruim, e há difícil a democracia. O povo indígena, o povo indígena, vem formar essa luta. Porque sem democracia, não há mais espírito, nem respeito. Teremos, assim, a implementação dos direitos, não o reconcerto. e darmos chance aqui hoje, justamente para lembrar, o que vai fazer a diferença nessa hora, é a sociedade brasileira. Então, o povo brasileiro, é o povo brasileiro, ao qual nós aqui, a humanidade, representamos, representamos a diversidade, a sociedade brasileira, que justamente tem lutado muito bem, para que os direitos, 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 não podemos abaixar a cabeça, e nem totalizar. É uma ação que o governo Bolsonaro, tenta implementar, e se acalhe, como se fosse a voz do povo. Isso não é a voz do povo. O povo que é cunido, o povo que é direto, o povo que é macio, o povo que é implementação, e o nosso movimento, já vamos dar um baixa, baixa violência, porque o povo também está sofrendo violência, a vez que vive, a reação democracia, esse é o tipo de violência, que o povo está sofrendo. Assim como o povo, o povo tem sofrido, a violência, por isso concreto, e dizemos que democracia é a ditadura, não é. Democracia é viva, porque o povo tem feito. Viva a democracia, viva o povo brasileiro. Viva! Viva o povo brasileiro. 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 Tortura nunca mais. É a última que existe. Nós estamos a registrar. Dica que é um gesto, de resistência, é um gesto, de mais comenta, de menos tempo, de menos tempo, de menos tempo, Obrigado. Obrigado. Pessoal, nós estamos aqui no Salão Negro da Câmara dos Deputados. Nós acabamos de realizar um ato de resistência a essa tentativa de intimidação que o Bolsonaro fez ao Congresso Nacional. Ele quer aprovar essa história de voto impresso. Não vai passar. E nós não vamos nos intimidar. Vamos derrotar o Bolsonaro aqui na Câmara dos Deputados. Vamos rejeitar essa ideia maluca de voto impresso. E vamos garantir a democracia. Queremos eleições no ano que vem para eleger Lula, presidente da República, para esse Brasil voltar a ser feliz. Obrigado. 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 Obrigado.